Os primeiros refrigerantes surgiram em 1676, em Paris. Na verdade, a mistura era mais um suco artificial do que um refrigerante. Nela continha água, sumo de limão e açúcar. O refrigerante, como o conhecemos, com a mistura de água e gás, foi inventado em 1772 por Joseph Priestley, o qual as pesquisas que levaram ao descobrimento da água gaseificada. No entanto, tal mistura só foi em 1830, exclusivamente para fins farmacêuticos, como no auxílio da digestão, por exemplo. Duas das maiores fabricantes de refrigerante do mundo, Coca-Cola e Pepsi, também foram pioneiras na produção do refrigerante. E suas fórmulas tiveram o mesmo fim, ajudar na digestão.